Representantes de 47 municípios da região de Rio Preto se reuniram hoje para atualizar o número de pessoas que vivem em situação de rua e quais são as condições de vida delas. A proposta é traçar um diagnóstico para o desenvolvimento de ações conjuntas e multidisciplinares, envolvendo diversas secretarias de cada município. De acordo com estudos da assistência social, há uma tendência de aumento da população de rua causada pela crise econômica, pelo desemprego e também por um crescimento do número de pessoas com problemas com álcool e drogas. Hoje, em Rio Preto, são cerca de 900 pessoas vivendo nas ruas. O trabalho das secretarias é fazer o resgate dessas pessoas e, quando elas não querem sair das ruas, é realizar um acompanhamento de longo prazo para convencê-las a se reintegrarem na sociedade.